Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado sem saber o que dizia Eu menti naquela hora e disse que não sabia Mas vou dizer agora Almas vencidas, dois perdidas, sombras miçadas Namoraria, cantão-se via, só se mitais Amor, ciúme, 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 dor e pecado Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado Vanessa Silva Amor, ciúme, 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 dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Tudo isto é fado